Olha só gente, um grave acidente envolvendo três caminhões, deixou duas pessoas mortas hoje cedo em Barbosa. Jéssica Tabas está no local e ao vivo tem as informações pra gente. O trânsito já foi liberado, Tabas? Bom dia. Oi Casa Grande, bom dia pra você, bom dia a todos que nos acompanham. Olha, ainda não, viu o trecho onde aconteceu este acidente, ainda está interditado. Como a gente pode ver, vou mostrar pra vocês. O pessoal está retirando ali todo o material, toda a carga que ficou espalhada na rodovia. E a gente acredita aí que em questão de minutos, poucas horas, o local seja novamente liberado pra passagem de veículos. Inclusive, agora de pouco, Casa Grande, aconteceu uma situação um pouco constrangedora por aqui. Moradores da Redondeza tentaram saquear os materiais dessas cargas. A polícia teve que ir pra cima, jogar spray de pimenta. Aconteceu uma certa confusão, viu? Mas falando sobre o acidente em si, eu vou explicar pra vocês como que tudo isso aconteceu. Segundo informações da polícia, aquele caminhão ali, vermelho, que a gente está vendo agora, Casa Grande, ele ficou bem destruído na parte da frente. Esse caminhão vinha na contramão da pista, quando bateu em um caminhão na traseira de um caminhão carregado de leite, que ia pra José Bonifácio. E depois, mais adiante, bateu em outro caminhão que está lá na ponta, lá bem na frente ali da rodovia. Aquele caminhão estava carregado de alimentos. Nesse acidente, a gente viu que teve, então, três veículos envolvidos no acidente, três caminhões. Duas pessoas acabaram mortas, uma ficou ferida. E também teve um sobrevivente desse acidente, que eu vou conversar com ele daqui a pouco, em instantes. Bom, a polícia, a Casa Grande, não sabe dizer pra gente o porquê este caminhão vermelho, que estava vazio, estava sem nenhum material carregado, porque ele vinha na contramão. Algumas pessoas aqui disseram que, provavelmente, tanto o passageiro quanto o condutor, eles acabaram dormindo, mas ainda não se sabe, não se pode confirmar nenhuma informação do porquê este caminhão estava na contramão da pista. Eu vou conversar agora com o seu Benedito, de 54 anos, que é o sobrevivente deste acidente. O caminhão dele é o caminhão de leite. Ele estava indo pra José Bonifácio. O senhor viu tudo muito rápido acontecendo. Como é que foi que esse caminhão vermelho acabou vir aqui pra mim, fazendo gentileza? Como que esse caminhão bateu com o senhor? O senhor lembra de alguma coisa? Foi tudo muito rápido? É, que eu vi ele vindo contra a contramão, de frente comigo. Aí deu tempo de eu sair, desviar um pouquinho, mas pegou na lateral do caminhão. Aí eu saí na grama, aí logo após ele bateu no outro caminhão. O senhor não escutou o barulho e não deu nem tempo? Não deu nem tempo de eu escutar o barulho. O senhor só se salvou porque o senhor saiu aqui no acostamento? Eu saí no acostamento, porque ele veio de frente, eu desviei, desviei, mas ainda conseguiu pegar, trazer a lateral do caminhão. E o senhor está até aqui agora, viu toda essa cena, foi um livramento pro senhor? Sim, foi um livramento isso aí. Nunca, 20 anos de carreira, o senhor estava comentando comigo, 20 anos sendo motorista, pegando estrada, nunca tinha passado por uma situação como essa? Não, nunca passei, é a primeira vez. Nunca mais passar de novo, né? Não, pode ter certeza. O senhor Benedito, obrigada, viu, senhor Benedito? O senhor Benedito está um pouco, claro, abalado, porque desde manhã, esse acidente aconteceu aí por volta das 6h40, aqui na rodovia Assista Tobreano, trecho do município de Barbosa, ele está aqui desde então. A gente chegou aqui logo de manhã, Casa Grande, a gente viu o corpo de bombeiros, o pessoal da polícia retirando os corpos dos veículos. Neste caminhão vermelho, dois homens que estavam neste veículo morreram, um homem aí de 39 anos e um homem de 41 anos. Os bombeiros tiveram um pouco de dificuldade de retirar esses corpos, porque estavam presos nas ferragens, mas depois de algum tempo foi possível essa retirada. Bom, e o condutor do outro caminhão que está logo ali à frente, que era o caminhão que estava carregado com alimentos, ele foi socorrido, foi levado aí para o pronto-socorro de Penápolis. Ele tem 44 anos, segundo informações, ele fez um raio-x, também deve fazer aí uma tomografia. O estado dele é estável e ele deve ser transferido ainda hoje para um hospital particular de Penápolis. Penápolis, Casa Grande, a gente continua por aqui acompanhando todo esse caso. E logo mais, no segunda edição, a gente traz aí todo o desfecho, todos os detalhes deste acidente realmente chocante aqui na região. Eu volto com você. Tá certo, Tabas, obrigado pelas suas informações. Vou pedir para o Júnior Mazarim, que está com a Jéssica, mostrar um pouco de volta ali no local do acidente, que chama a atenção, as pessoas realmente não têm respeito com a vida, né? As pessoas não têm respeito com uma tragédia como essa. Enquanto todo o trabalho é feito, equipes do DR tirando os automóveis, polícia fazendo toda a operação, pode voltar para mim, a gente está ali tentando melhorar a transmissão para quem está em casa. Olha só, gente, todo esse trabalho sendo feito aí no local do acidente e tem gente saqueando os produtos, gente. Pelo amor de Deus, vamos ter um pouco mais de consciência, um pouco mais de respeito com as famílias que perderam entes queridos, com o trabalho da polícia, dos bombeiros e também do pessoal do DR, e um monte de gente fazendo sacolão, levando tudo o que tem aí no canteiro. A empresa faria a retirada do produto, levaria esse produto para o local adequado e tem muita gente levando. Saquear é crime, viu? Não é porque caiu na rodovia durante um acidente como esse que você não está cometendo um crime, está furtando produtos. É muito desrespeitoso fazer algo como isso, mas infelizmente o brasileiro continua fazendo. Às vezes, olha, adolescentes, famílias inteiras, mãe com criança no colo, enfim, muita gente aproveitando e pegando a carga de alimentos que está espalhada aí no acostamento. É muito triste, viu? É revoltante, é uma tragédia como essa envolvendo a morte de duas pessoas, outros trabalhadores feridos e pessoas aí saqueando toda a carga que ficou caída. Lamentável, infelizmente, a gente trouxe em primeira mão para você aí de casa os detalhes desse acidente na Cixatobriand. Por enquanto, continua interditado, então quem vai passar por esse trecho é bom e evitável. Se puder evitar e deixar a viagem para um pouco mais tarde, é melhor a opção com certeza.